De volta no 6 Horas Notícias com você. Que horas são agora, Manu? 6 horas e 43 minutos. Olha só, gente, muitos consumidores preferem comprar o peixe diretamente dos canoeiros, né? Nas margens dos rios. Mas a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento alerta para a higiene desses produtos. É o que a gente vê agora na reportagem. No centro da cidade é comum ver canoeiros vendendo peixes na orla. Alguns consumidores preferem comprar aqui ao invés de procurar na feira. Aqui é que é o lugar do peixe fresco, peixe novo, já vem diretamente das canoas e quando você compra aqui ainda tem outra diferença, porque é mais barato. Muitos clientes preferem comprar o peixe aqui diretamente na beira do rio. Muitos dizem que é mais barato e aqui a gente encontra várias espécies. Matrinchã, jaraqui e o tambaqui, que é uma das espécies mais caras nessa época de defesa. Há quem faça como este senhor e compre diretamente dos canoeiros para a revenda. Mais barato, mais econômico que tem como você... ele diz um preço, eu digo outro, ele me bota aquele que eu quero. A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento alerta que o barato pode sair caro. O consumidor precisa estar atento principalmente à higiene do produto. A gente pede à população que esse tipo de consumo não é saudável. Você não tem origem do produto, você não sabe depois nem para quem reclamar se caso o produto vier já em um estado de podridão. Uma lei municipal proíbe a venda de peixes e verduras a cerca de 200 metros das feiras e mercados. O secretário explica que existe fiscalização, mas a rotatividade dos vendedores na beira do rio acaba atrapalhando o trabalho dos fiscais. Por mais que a gente atue algumas pessoas, outras pessoas no outro dia estão vendendo até com a mesma canoa. Porque veja bem, não é uma venda regular, eles são pessoas invasoras que estão se aproveitando da situação do peixe no momento para fazer essa venda imprópria para o consumo. A gente vai para Itacoatiara agora porque a subida do rio do Amazonas trouxe também fartura do jaraqui. É um dos peixes mais consumidos pelos amazonenses. Bota na tela que a gente vai ver agora na reportagem. Na sede de Itacoatiara, a fartura do jaraqui deixa clientes e feirantes satisfeitos. Está mais barato o peixe, né? Aí tem dia que está 30, 35 por 10 reais, né? O jaraqui chega vivinho e é retirado da malhadeira pelo pescador na frente do cliente. Em vídeos que circulam pelas redes sociais, o momento em que um barco aparece com milhares de jaraquis. Olha aqui, pessoal! Primeiro proeiro! Arlei, papai! Olha aí! 30 mil! Em outro vídeo, gravado na frente da cidade do outro lado do rio, moradores fazem a festa com o peixe. Olha a pessoa que me tira a peixe! Ei, garoto! Aqui na feira do bairro Jauari, no município de Itacoatiara, também é possível encontrar uma grande quantidade de curimatã. Uma espécie de peixe também bastante apreciada aqui nessa região. Nessa época do ano, o seu José Alderique, que é peixeiro, comemora os lucros com o crescimento das vendas. É bom! Dá mais um lucrezinho, né? Dá mais uma rendazinha melhor. Olha só, a gente volta a falar agora sobre o massacre de presos. A gente vai voltar ao vivo lá para o Instituto Médico Legal com a May Chapiama, porque os caminhões frigoríficos enviados pela Secretaria de Segurança Pública para dar apoio aí já estão lá no IML. A gente vai voltar com a May. Bom dia, May! Como é que está a situação por aí nesse momento? Pois é, Mariana, esse caminhão com essa câmara frigorífica que foi cedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado está aqui atrás do Instituto Médico Legal com todos os corpos dos detentos que foram assassinados na tarde desta segunda-feira em todos os presídios aqui da capital. Devido à grande quantidade de corpos aqui no local, foi chamado esse caminhão aqui para fazer esse trabalho. Segundo o diretor, toda essa semana será feito o trabalho de identificação desses corpos. Um membro da família de cada detento será chamado para fazer o levantamento de todos os dados para liberar para as famílias. E, segundo eles, eles vão começar com o processo de identificação e acionar as famílias por meio do telefone assim que os corpos foram identificados. Eles estão trabalhando, segundo o diretor aqui do Instituto Médico Legal, de dia e de noite para tentar fazer a liberação desses corpos ainda durante toda essa semana. Dos 15 corpos, 8 deles já foram liberados e 7 estão aguardando exames para serem liberados à família. Nós vamos continuar aqui no Instituto Médico Legal fazendo todo esse levantamento, acompanhando a liberação desses corpos. Mariana, qualquer informação nós traremos a qualquer momento. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Meixa Piama, ao vivo do Instituto Médico Legal. O IML já anunciou que daqui a pouquinho, a Meixa Piama continua lá, porque daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, haverá uma entrevista coletiva para falar exatamente sobre a questão da identificação dos corpos dos detentos mortos durante o massacre. Ontem, como a gente já mostrou, foi um dia bem complicado para os familiares. Tanto para informações próximas aos presídios, vocês viram aí, a gente mostra a imagem aí das mulheres fazendo barricadas, o desespero dos familiares aí nesse momento em que não havia informação nenhuma, em que elas sabiam, só viam as informações de que pessoas estavam sendo mortas, detentos estavam sendo mortos dentro dos presídios. E aí o desespero dos familiares, a Comissão de Direitos Humanos chegou a falar que inclusive aí o helicóptero Águia teria disparado, os policiais no helicóptero Águia teriam disparado alguns tiros aí para dentro do presídio, o que não foi confirmado pelo governo do Estado. Depois aí, desse momento, os familiares foram, receberam uma lista com os nomes dos detentos, foi uma espécie de alívio até para as famílias que esperavam aí, desde domingo, as informações sobre os seus parentes, que foram mortos aí durante esse massacre, durante essa briga de uma facção, segundo informações que nós temos, dentro de presídios aqui do Estado do Amazonas, tanto na BR-174, quanto na unidade prisional do Puraquecuara. Depois veio a segunda fase, que foi a questão do Instituto Médico Legal, o problema aí de identificação dos corpos, 57 corpos aí para serem liberados, realmente é bem complicado, houve uma demora, os familiares estavam bem revoltados lá no Instituto Médico Legal, nossos repórteres acompanharam ontem aí, toda essa situação dos familiares à espera dos corpos, dos seus parentes. A Meixa Piama, como eu falei, continua lá, vai trazer a qualquer momento novas informações para a gente, porque os corpos ainda estão sendo liberados aos poucos. E os presos, agora a gente aguarda aí a chegada da Força Nacional, o pedido aí feito pelo governador Wilson Lima, um pedido de ajuda ao ministro Sérgio Moro, que está enviando hoje uma ajuda aí do governo federal para conter aí essa calamidade que está o nosso sistema prisional aqui no Estado do Amazonas. E a transferência de presos, como nós falamos no início do jornal, a pedido do Ministério Público do Estado, presos, líderes de facções, pelo menos o que nós temos conhecimento é que pelo menos 11 líderes já identificados devem ser transferidos, né, a pedido do Ministério Público aí, a presídios federais, a gente vê aí a informação na tela, líderes da chacina devem ser transferidos, aí você vê todas as informações no portal em tempo para presídios federais, aí o Ministério da Justiça e da Segurança Pública não descarta a possibilidade de transferir, né, esses responsáveis pela chacina nas unidades prisionais para presídios federais, a informação, como eu falei, já foi divulgada, ontem à noite houve aí essa coletiva do Ministério Público, a gente falou aí da Força Tarefa, a todo momento o portal em tempo atualizando aí as informações também para você sobre a liberação dos corpos, sobre a transferência de presos, líderes de facções criminosas para presídios federais no Brasil. E a gente continua no IML, né, porque as famílias estão lá ainda, aguardando essa liberação de corpos, e a gente aguarda também, nossos repórteres vão acompanhar a ação dessa Força Nacional, enviada pelo ministro Sérgio Moro. A gente tem imagem do IML, é isso, Manu? A gente tem imagens ao vivo agora, ó, do Instituto Médico Legal, onde está lá a Meixa Piama, que conversou com a gente há pouco, porque a gente está realmente aguardando aí, não apenas essa liberação dos corpos, né, desde ontem os familiares estão lá, está aí a Câmara Frigorífica, enviada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, para dar um reforço lá no Instituto Médico Legal, hoje já que foram 57 corpos, né, foram quantos caminhões? Foram dois caminhões frigoríficos, né, enviados pela Secretaria de Segurança Pública. Nesses caminhões aí, ó, que você vê nas imagens ao vivo, aí do cinegrafista Rui Mendes, os corpos dos detentos estão armazenados nesses caminhões frigoríficos, porque não há espaço dentro do Instituto Médico Legal. Como eu falei, foram 57 corpos, praticamente de uma vez, então, por isso, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas deu aí esse reforço, né, levou essas câmaras frigoríficas para armazenar os corpos dos detentos que estão sendo liberados gradativamente, né, os familiares, alguns dos detentos, não estavam identificados, então, as famílias tiveram que levar aí a documentação desses presos, né, para que houvesse, de fato, essa liberação dos corpos, por isso que todos ainda não foram liberados, a perícia ainda trabalha, não é isso, Manu? Essa informação que nós temos, a perícia trabalhando nesse momento, aí, fazendo esse trabalho, né, da identificação, vendo realmente qual foi a causa dessas mortes, a gente anunciou aí que foi a maioria por asfixia, teve a questão das escovas de dentes, né, que foi anunciada ontem pelo Secretário de Segurança Pública, pelo Secretário de Administração Penitenciária, perdão, durante uma entrevista coletiva, e agora, né, vamos aguardar as novas entrevistas coletivas, o governo deve anunciar quais as medidas serão tomadas nesse momento, para que os nossos presídios não fiquem à mercê da falta de segurança, não fiquem sob o comando de facções criminosas, a gente teve o massacre aí em 2017, e agora, novamente, um novo massacre registrado aqui no estado do Amazonas, em vários presídios da capital, na BR-174, também no Puraquecuara, mostra aí o despreparo também das empresas terceirizadas, que a gente viu que recebe milhões de reais por ano, né, para cuidar dos presídios, e não está cuidando, e não estão cuidando, são várias empresas terceirizadas, a gente falou aí da Humanizare também, que cuida aí dos presídios, e recebe aí muito dinheiro por ano, para cuidar das unidades prisionais no Amazonas, e não poderia ter acontecido esse massacre, né, principalmente no horário de visita, né, ontem o secretário conversou em entrevista coletiva, de que a ordem na criminalidade é não fazer, não haver mortes durante o horário de visita, por sorte, graças a Deus, ninguém ficou ferido, nenhum parente de preso, muitas vezes crianças vão até as penitenciárias, né, ver o pai ali, que está ali naquele momento, então, graças a Deus, a gente não teve esse problema com os familiares dos presos, mas aí a gente aguarda, como eu disse aí, novas informações e entrevistas coletivas do governo do estado, para saber quais são as medidas que serão tomadas, para que novos massacres possam ser evitados aqui no estado do Amazonas, nessas unidades prisionais, que dessa vez culminou com a morte de 57 presos, em 2017 foram mais 56 mortos, em um massacre dentro dos presídios, com facções criminosas, liderando os presídios no estado do Amazonas, é lamentável, a gente confia aí no trabalho do governador Wilson Lima, para que realmente isso possa ser sanado de vez, para que realmente pare de entrar nos presídios, armas, drogas, há detectores, como que entra isso nos presídios, né, que o governador possa, de fato, ter aí um trabalho rigoroso nessa revista, nos presídios, para que os líderes também, celulares, infelizmente celulares dos presos, pegam perfeitamente dentro das celas, né, como que isso pode acontecer. Então, para que realmente essas medidas possam ser tomadas com rigor, pelo nosso governador, né, pelas forças aí, da segurança pública aqui do estado do Amazonas, para que novos massacres possam ser evitados aqui no estado, para que novas mortes possam ser evitadas, para que haja segurança nos presídios do Amazonas, para que os presos possam trabalhar dentro dos presídios do Amazonas, para que não passem a custar quatro mil reais, como a gente anunciou, quatro vezes um salário mínimo um preso custa no estado do Amazonas, isso é um absurdo, né, que essa, que esse massacre que houve aí, domingo e segunda-feira, possa servir de exemplo para que as nossas autoridades realmente abram o olho, né, façam alguma coisa para que a população não possa ficar à mercê desses criminosos que comandam o crime organizado dentro dos presídios. A gente vai voltar com a Meia Chapiama, é isso, Manu? Daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho a gente volta com a Meia Chapiama, porque ela tem novas informações lá do Instituto Médico Legal. A gente tem foto dos estoques usados, é isso? Como que é feito o estoque? Bota na tela aí para mim, olha só, isso é uma escova de dentes, é isso, Manu? Eles pegam, agora como é que tem esse isqueiro lá dentro, né? Eles, eles pegam a escova de dente e moldam aí com o fogo, com o isqueiro, para que se tornem, para que se tornem objetos perfuráveis, né? Foi mais ou menos isso, foi isso que foi utilizado, na verdade, segundo o secretário aí, durante as mortes, né? Eles transformam a escova de dente em punhais. Você já pensou uma situação dessa? Então, é o dia inteiro ali, na ociosidade, sem trabalhar dentro do presídio, e fazendo esse tipo de arma, e cometendo crimes de dentro dos presídios. A meia já está, já está ok para a gente? Não está ok? A gente vai trazer novas informações aí sobre esse massacre nos presídios do Estado durante toda a nossa programação, também nos nossos telejornais, às 10 horas, no Boletim Tempo, e também no Namira, logo em seguida, também no programa Agora, no Jornal em Tempo, às 18h15, a gente traz outras informações sobre esse massacre, né? Que culminou na morte de 57 detentos em dois dias nos presídios aqui do Amazonas, né? E também as informações, novas informações sobre como o governo do Estado vai agir para evitar essas mortes. A gente vai mudar um pouco de assunto para falar da greve dos rodoviários, porque numa assembleia realizada no dia 20 desse mês, os rodoviários decidiram que entrariam em greve. Vamos ver no VT. Ah, é a MEI agora? É a MEI? A MEI está pronta lá no IML, então vamos com ela ao vivo. Vamos com a MEI ao vivo para novas informações. Pois é, Mariana, hoje inicia a greve dos rodoviários, onde 100% da frota da linha de ônibus que atende a cidade de Manaus vai parar. A greve está prevista para começar às 11h da manhã aqui na capital e os trabalhadores reivindicam o aumento salarial e são contra a retirada dos cobradores. eles vão parar e estão reivindicando. Essa decisão foi tomada no último dia 20 de maio depois de uma assembleia geral entre os sindicatos. Eles disseram que enquanto não houver acordo a greve é indeterminada. Então a população que fique atenta aí porque os ônibus vão parar a partir das 11h da manhã de hoje, terça-feira, 28 de maio e é por tempo indeterminado. E isso acaba prejudicando a população, os estudantes que voltaram ontem também de uma outra greve dos professores, então acaba prejudicando não só os trabalhadores mas também os alunos que necessitam do transporte público. Qualquer informação sobre a greve dos rodoviários também nós traremos a qualquer momento. Mariana, eu volto com você. Obrigada, Meia Chapinha Malvivo. Então a partir das 11h da manhã o pessoal que vai precisar sair de casa, vai precisar ir para o trabalho, vai precisar ir para a escola, na verdade a volta da escola já, infelizmente aí mais uma paralisação dos rodoviários. O 6 Horas Notícias fica por aqui agradecendo a sua audiência. Muito obrigada, uma ótima terça-feira para você e eu te vejo amanhã ao vivo, hein? Até lá! E aí E aí